Bem-vindo ao canal Nostalgia TV. Hoje você vai ver como estão o elenco da série Todo Mundo Odeia o Cris. É uma sitcom estadunidense de comédia dramática e biográfica exibida pela CBS entre 22 de setembro de 2005 a 8 de maio de 2009. No Brasil, a série tornou-se nacionalmente conhecida por ser exibida incansavelmente pela Record TV, nos mais variados dias e horários, desde 2006, conquistando uma legião de fãs e admiradores das mais diversas idades. A série narra a história de Cris, que é um adolescente crescendo no broken dos anos 80 com uma excêntrica família composta pelo pai Július, sua mãe Rochelle, sua irmã mimada Tônia e seu irmão Drill, que é bastante popular. Aproveita pra deixar o seu like, se inscreve no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Veja agora como estão os atores atualmente. Todd Bridges conhecida na série por fazer o personagem Monk, atualmente o ator e comediante estadunidense que nasceu dia 27 de maio de 1965 em São Francisco na Califórnia nos Estados Unidos tem 57 anos. Blake Gotover conhecido na série por fazer o personagem James, atualmente o ator que nasceu dia 2 de setembro de 1994 em Los Angeles na Califórnia nos Estados Unidos tem 28 anos. Rick Harris conhecido na série por fazer o personagem Malvo, foi um ator, produtor, dublador e comediante estadunidense que nasceu dia 5 de outubro de 1962 veio a falecer no dia 26 de dezembro de 2016 a causa da morte de acordo com o empresário foi de ataque cardíaco. Jaqueline Harry conhecida na série por fazer a personagem Vanessa, atualmente a atriz norte-americana que nasceu dia 14 de agosto de 1956 em Winston-Salem na Carolina do Norte nos Estados Unidos tem 66 anos. Antônio Fargas conhecido na série por fazer o personagem Doc, atualmente o ator estadunidense que nasceu dia 14 de agosto de 1946 em Nova York nos Estados Unidos tem 76 anos. Mike Schimie conhecido na série por fazer o personagem Risky, atualmente o ator, comediante e locutor norte-americano que nasceu nos Estados Unidos tem 29 anos. Ernest Lee Thomas conhecido na série por fazer o personagem Senhor Omar, atualmente o ator estadunidense que nasceu dia 26 de março de 1949 em Gowry, Indiana nos Estados Unidos tem 73 anos. Paige Ward conhecida na série por fazer a personagem Tasha, atualmente a atriz estadunidense que nasceu dia 20 de julho de 1992 em Dallas, no Texas nos Estados Unidos tem 30 anos. Kevontay Jackson conhecido no sério por fazer o personagem Jerome, atualmente o cantor, rapper, ator e compositor estadunidense que nasceu dia 26 de fevereiro de 1982 em Los Angeles na Califórnia nos Estados Unidos tem 40 anos. Jaqueline Mazzarella conhecida na série por fazer a personagem Senhorita Morello, atualmente a atriz norte-americana que nasceu dia 11 de junho de 1968 em Nova Jersey nos Estados Unidos tem 54 anos. Travis Teflori conhecido na série por fazer o personagem Caruso, atualmente o ator e cantor de greg, que nasceu dia 24 de maio de 1992 em Fontana na Califórnia nos Estados Unidos tem 30 anos. Tichina Arnold conhecida na série por fazer a personagem Rochelle, atualmente a atriz, cantora, compositora, empresária e estilista norte-americana que nasceu dia 28 de junho de 1969 em Nova York nos Estados Unidos tem 53 anos. Július Vincent Martella conhecido na série por fazer o personagem Greg, atualmente o ator, dublador e músico norte-americano que nasceu dia 15 de outubro de 1992 em Rochester em Nova York nos Estados Unidos tem 30 anos. Terry Cruz conhecido na série por fazer o personagem Július, atualmente o ator, apresentador, dançarino, ilustrador, ativista e ex-jogador de futebol americano que nasceu dia 30 de julho de 1968 em Flint e Michigan nos Estados Unidos tem 54 anos. Tecua Richemont conhecido na série por fazer o personagem Drew, atualmente o ator e rapper estadunidense que nasceu dia 30 de outubro de 1992 em Burlington na Carolina do Norte nos Estados Unidos tem 30 anos. E Mania Kim conhecida na série por fazer a personagem Tônia, atualmente a atriz americana que nasceu dia 12 de agosto de 1993 em Cleveland em Ohio nos Estados Unidos tem 29 anos. Tyler James Williams conhecido na série por fazer o personagem Chris, atualmente o ator, dublador e rapper estadunidense que nasceu dia 9 de outubro de 1992 em Condado de Vestester em Nova York nos Estados Unidos tem 30 anos. Me diz você eles mudaram? Me fale aqui nos comentários a sua opinião. E esse foi mais um vídeo do canal Nostalgia TV, até o próximo vídeo.